Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Saber Notícias. Se você não me conhece, eu me chamo Douglas. Hoje, domingão, nós vamos para um vídeo super interessante aí para você que é pai, que é mãe, tá bom? É importante você saber sobre essa notícia curiosa, curiosa, ou da meu ponto de vista, claro, eu sempre dou meu ponto de vista, mas quem sabe ficam algumas dicas aí para você por segurança, para proteger seus próprios filhos aí, tá? Então se você quer saber mais sobre esse assunto, então, vem comigo que eu te explico. Que coisa, eu falei antes, então, então, duas vezes. Não reparem, mas vamos lá, já deve ter passado a vinheta. E os novaiorquinos, é isso aí, querem criar uma lei que restringe acesso de crianças às redes sociais, aplicativos, etc e tal. Deixa eu comentar isso aqui com vocês, tá? Já existe, para quem não sabe, quando você acessa determinado aplicativo, celular, tipo de coisa, tem lá a questão de você adicionar, se é para uso de criança, etc e tal. Mas qual que é o objetivo, tá? De criar feed para aplicativos, né? Um tipo de algoritmo onde a criança tem um limite de acesso, de controle, de poder visualizar determinados conteúdos. É algo mais abrangente, vamos dizer assim, né? De maneira resumida. Isso em aplicativos como TikTok, YouTube e Instagram, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É importante ter ciência disso. Porque isso tem atrapalhado muito os jovens, tá? Não só o Brasil, mas diversos países. Na verdade, é a doença do século, né? É a questão da ansiedade e depressão, tá? Isso não é bom. Não é bom mesmo. E isso atrapalha muito o desenvolvimento. Seja a questão de estudo, trabalho, carreira, futuro, tá? Por quê? Porque o que tem na internet... A internet existe duas coisas que afetam as pessoas, tá? Isso é uma opinião minha. Existe o que não existe, beleza? Existe desgraça. Só isso tem na internet. Pra falar, como assim, tá? Tem coisa boa? Tem coisa boa na internet. Lógico, eu considero o meu conteúdo um conteúdo informativo. A ideia é te ajudar. Por isso, eu não vou ficar aqui aliviando, Eu não vou ficar aqui fazendo carinho pra você, tá? Você pode ver que eu evito a edição e tal. Eu tento falar as caras mesmo. Por quê? Eu poderia fazer um vídeo bonitinho. Só que quando você faz um vídeo bonitinho, né? Eu poderia vir aqui, editar, colocar algo maravilhoso, Fazer todo o design e tal, como muitos canais, né? Vários cortes, aumentar, zoom e tal. Só que eu quero trazer credibilidade. Eu quero que você me assista E veja que eu não tô aqui maquiando a informação. Eu tô dizendo algo que eu penso Dentro do mundo tecnológico Algo que eu trabalho Algo que eu faço desde os meus 14 anos E eu tô tentando te ajudar Sem custo nenhum. Esse é o meu objetivo. Entendeu? Eu quero empreender de maneira Onde o resultado e o lucro disso É você Sendo uma pessoa melhor com o que eu passo. Beleza? Eu não tô aqui pra te prejudicar E eu não vou ganhar nada com isso. Não é meu objetivo. Eu sou ser humano? Erro, tenho minhas limitações. Espero que você entenda isso Porque você, como ser humano, também tem. Mas eu tenho como objetivo ajudar. Esse é o meu foco aqui no canal. Tanto que, cara, eu ganho... Eu ganho nada. Eu nunca nem recebi um conto ainda do YouTube. Você tem ideia? Meus vídeos são monetizados. Nem conta registrada pra receber grana do YouTube eu tenho. Entendeu? Então, assim... Ah, quanto você já recebeu do YouTube? Nada. Eu não tenho conta. Conta cadastrada lá pra ver os dólares e eu pagar a taxa e converter pra real e eu receber... Não, eu nunca recebi nada. Pra você ter uma ideia. Eu tenho vários vídeos aqui. Olha, eu ajudo pessoas de um jeito, olha de outro. Tento ajudar as pessoas a se prevenir da melhor forma possível. Só que tem coisas que dá pra mostrar, tem coisas que não. Inclusive, teve um inscrito que colocou na descrição do vídeo que alguns canais estavam mostrando sobre procedimentos de IPTV, TV Box e tal. Os caras tomaram multa de 50 mil e ainda foram presos. O objetivo não é esse. Entendeu? Nem me prejudica. Como é que eu te ajudo sendo eu o prejudicado na história ou me prejudicando? Entendeu? Eu não tô ajudando ninguém. Tá? Imagina, eu te dou várias dicas. Eu tento te ajudar da melhor forma possível. Vou preso e eu paro com isso. Logo, eu não te ajudei. Eu te prejudiquei. Entendeu? E o objetivo é a gente fazer tudo dentro das leis, dentro das normas. Entendeu? Eu não quero me prejudicar. E o que acontece em toda essa questão aí, né? Agora voltando à parte dos aplicativos, né? Na internet, as pessoas postam um mundo feliz, um mundo alegre, um mundo sem problema, mostra riqueza, mostra um dia tranquilo, um dia de paz, mostra elas dormindo sem ter nenhum problema nem nada. Deixa eu te falar a verdade, tá? Essas pessoas, elas cagam, elas mijam, elas têm depressão, elas choram, elas se queimam, tá? Elas sofrem, elas sangram, tudo isso acontece com essas pessoas. E a gente tende a olhar e falar, pô, essas pessoas devem viver um mundo perfeito. Existem pessoas, existe um grande comediante, não vou citar o nome, mas só de eu dizer isso, você já vai imaginar, hoje o cara é um dos maiores no YouTube, ganha milhões, fez e faz diversas pessoas rirem, tanto que comentaram que ele retornou para o YouTube em alguns vídeos, você já deve saber quem eu tô falando, mas vive um, vive, parece que, uma situação de depressão, né? Entre outras questões. Então, essa realidade, onde você olha uma imagem, né? No Insta, ou no YouTube, ou no Facebook, e ela é perfeita, vou dar um exemplo aqui para homens que não conseguem, uma companheira, olha uma moça, não, essa daqui é a mulher perfeita, meu amigo. Pode ser que, de maneira real, sem as edições, seja pior do que você imagine, tá? Vou dar um exemplo, o vídeo das japonesas mesmo, que é de um jeito, e depois maquiada e de outro, né? Então, essa maquiagem, seja ela o pó, seja ela editado, tudo foi manipulado, e homens também, você olha, pô, o cara é de sucesso, o cara é isso, o cara é aquilo, tá? O cara anda de Porsche, o cara anda de Lamborghini, tá? O cara tem dinheiro mesmo? Ou será que o que ele tem, de um lado, ele tem de dívida do outro? Será que o cara dorme tranquilo? Pensando em segurança, pensando em quantas pessoas ele tem que pagar, nos processos que ele pode receber trabalhista, nos seus familiares, que agora aproveitam do seu sucesso, porém, estão também dentro de um ciclo pelo qual essas pessoas precisam estar protegidas, estar, como é que eu posso dizer, com o psicológico no lugar devido à pressão, que é a frase do Tio da Minha-Aranha, quanto maior os poderes, maior as responsabilidades. E quando você tem a liderança nas mãos e precisa gerenciar pessoas, passar informações para as pessoas e utilizar aquilo que você tem para tentar motivar as pessoas, falar ou passar algo errado gera um impacto muito grande. E é esse impacto que é o que você vai colher, dependendo do que você fala ou o que você diz. Então, por que que, agora, sempre eu estou falando isso, tá? Porque a notícia, a ideia de restringir as crianças a utilizar aplicativos como TikTok, YouTube, Instagram, é porque na internet as pessoas querem passar um mundo perfeito e não existe esse mundo perfeito, beleza? Você está na Terra. Você precisa entender que hoje você pode pagar o melhor convênio. Você paga para ter atendimentos que melhorem a sua saúde. Ela não te dá saúde. Você fazer um procedimento médico não vai te dar saúde. Vai diagnosticar o seu nível de saúde. Um remédio, simplesmente, é para que você, com o nível baixo, volte a ter um nível alto. Porém, quando você estiver zerado de saúde, uma pessoa sem saúde, por exemplo, não é uma pessoa viva. Se você ainda vive, você tem saúde. Um baixo nível de saúde, mas ainda tem alguma coisa. Não sou médico para trazer a escala de saúde. Estou dando um exemplo para que fique o mais simples possível, na forma de você entender. Mas você está ali. Em coma, estou dizendo. Mas está respondendo. Então, há uma chance. Um nível de saúde pequeno, mas há a probabilidade de você voltar. E tem pessoas que voltam. As pessoas se recuperam. Tem pessoas que se fortalecem. Ou seja, o nível que estava quase zero está quase a 100%. Essas pessoas começam a, cada vez mais, procurar um exercício, mudar a alimentação, ter uma atividade, ter uma mudança de vida, de atitude, de ações, totalmente diferente do que tinham antes. Então, essas pessoas que estão nesses aplicativos, mostrando um mundo perfeito, uma vida perfeita, do jeito perfeito. Cara, se fizer um exame de sangue, está com colesterol lá em cima, não tem uma vitamina D, está com diabetes, pressão alta. Isso aí pode causar um infarto, um AVC. A desgraça toda. E não vai ter grana, não vai ter riqueza, não vai ter emprego. Não vai ter nada que vai te trazer, cara. Você pode passar no melhor médico do Albert Einstein e do Ciro Libanense. Você vai rodar, meu amigo. Isso é tua hora. Vai bater na tua porta e tchau. Não tem acordo. Não tem conversa. E por que o governo novaiorquino quer esse aplicativo? Exatamente para proteger as crianças dessas consequências futuras. Porque hoje, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu passava até recentemente com psicólogos e psicanalistas. Eu passava para cuidar da saúde mental. E eu recomendo todo mundo passar, tá? Recomendo mesmo. Ah, mas eu estou bem. Cara, às vezes você quer só lá desabafar. Você quer xingar alguém, mas você não tem como xingar. Cara, você pode falar na sessão. Os caras te dão liberdade para isso. Os profissionais te dão. Você não vai xingar o profissional, né? Você vai xingar quem está te irritando e tal. O profissional está ali para te ajudar. Tudo é óbvio, né, Dan? Mas, enfim. Para você ter a sua saúde mental no lugar, que é importante. Passe sim. Psicanalista, psicólogo. Isso é importante. É preciso equilibrar a nossa saúde mental. Porque estamos em constante pensamento. Em constante análise. Em constante administração da informação. Antes você tinha os dados, né? As informações do que acontecia por jornais, revistas, televisão. E tudo isso era controlado. A internet não controla a gente. Se você quiser ver desgraça que tem, você vê. Se você quiser ver mentira, você vê. Hoje o que é verdade, pode as pessoas dizer, a maioria, né? Dizer que é mentira. E todo mundo acreditar que é uma mentira. E é uma verdade. E uma mentira se tornar verdade e assim por diante. Essa questão de mentira ser verdade e verdade ser mentira. Esse processo. Denominaram isso como fake news. É isso. Ah, o que é verdade e o que é mentira? Ah, o João teve desinteria. Ah, é mentira. Ah, então é uma fake news? Não, é só uma mentira. Ué? Qual o problema de ter que trocar mentira por fake news? Não faz sentido nenhum. Enfim. Então, esse tipo de coisa. É determinar nomes. Né? Fica mais fácil para as pessoas. E quanto mais nomes você denomina para cada processo, mais informação você é obrigado a forçar a sua mente a processar. E administrar. Antigamente, quando as pessoas não gostavam de um comercial, de uma atitude ou coisa do tipo, ninguém dizia você está cancelado. Simplesmente as pessoas reclamavam. Falavam, meu, não gostei dessa atuação sua. Não gostei disso. Você fez isso. Você fez aquilo. Pronto. Elas davam a crítica delas. Está tudo certo. Qual que é o nome dessa crítica hoje? Cancelamento. Foi dado nome aos bois. Entendeu? E outros bois foram tirados nomes. Alguns nomes. E é assim que a sociedade tem. se é administrado. E eu acredito que de maneira errada. Porque agora a gente tem uma quantidade de pessoas. Existe porque nem. Não tinha isso. Hoje tem, né? Que a questão do, se não me engano, do setembro amarelo, que é contra o suicídio. Posso estar errado. Salvo engano, né? E para as pessoas chegarem nesse nível, né? Eu espero que o YouTube não corte o alcance desse vídeo, porque ele é importante. Mas para as pessoas chegarem nesse nível, é porque a ansiedade e a depressão bateu nos altos níveis. Se eu não me engano, depois da ansiedade vem a depressão. Acho que é assim o estágio, tá? Novamente, salvo engano. Não sou médico. Mas para as crianças hoje, imagina. Imagina um pai ou uma mãe que passa por uma situação difícil e pede ajuda de um profissional, né? Beleza. Passa ali com o seu psicólogo e tal. Imagina essa criança precisar desse mesmo profissional, né? Antes de chegar à fase adulta. E quando eu digo à fase adulta, antes de chegar aos seus 18 anos. Quando essa criança tiver seus 30, ela nem sabe o que fazer na vida. Ela não sabe nem como prosperar. Porque tudo para ela é amargura, tudo para ela é dificuldade, tudo para ela é a vida que ela não gostaria de ter, porque o que ela viu na internet parece ser melhor. O mundo perfeito, onde você vê casais, você vê pessoas em uma imagem bonita, com um matagal bonito, uma cama bonita, uma cachoeira azul, né? Ah, eu queria viver uma vida assim, com essa roupa, com esse carro, com esse estilo. Cara, você chega num lugar e nem é aquilo, tá? Existe lugar muito bonito, sim, né? Mas aquela beleza é no momento em que você está ali, dois, três dias às vezes passa. Faz um teste, faz uma viagem para X lugar. Você vai olhar e fala, nossa, que lugar bonito. Lógico, você nunca viu. Aquilo é novo para os seus olhos, é novo para a sua mente. Então, tudo é maravilhoso. Naquele mesmo lugar, fica um período longo, para ver se é bonito, igual você falou nos primeiros dias. Não, aquilo já vai fazer parte de você. Então, não é bonito. É a mesma coisa, você vai para os Estados Unidos. Você vai para o subúrbio dos Estados Unidos. Pô, é lindo e maravilhoso. Tal. Aí você vai para o lugar mais chique dos Estados Unidos. Pô, é lindo e maravilhoso também. Tá bom. Você vem para o Brasil, é a coisa mais feia do mundo. Você está acostumado. O americano, quando ele vem para cá, pô, a favela é linda. Olha a favela maravilhosa, o reboco. Os tijolos um em cima do outro. É novo para ele. Aquilo não é a realidade dele. Vê a favela, vê as avenidas, vê as casas aqui. É novo para ele. É diferente. Cara, quem não acha bonito andar na calçada americana, ainda você vê três metros ainda de garagem aberta ali, que dá para você jogar uns carros, mais na garagem coberta, o carro lá no raio que o parta. Você entra na terra do vizinho, o vizinho entra na toa porque não tem cerca nem nada. Pô, é maravilhoso, é lindo. Mas aqui não. Então, aqui tem um muro cercando a tua casa, tem uma planta que limita aquilo e assim por diante. Porque é a vida que a gente vive. Cada lugar é de um jeito. Então, ele é bonito no começo. Depois você se adapta e vê que é só um lugar. Isso é comum. Então, as crianças hoje em dia, vendo esse tipo de situação, inclusive tem esses NPCs, pessoas se passando por NPCs. Ninguém sabe. Ninguém não. A maioria ainda desconhece o que é um NPC. Mas seria aqueles bonequinhos, você que joga em seu GTA, tem aquelas pessoas andando na rua, sabe? E aí você tem um bonequinho, você senta a porrada naquelas pessoas e tal. Aquilo são os NPCs, né? Imagina se chega um cara louco e fala, não, eu vou ser o protagonista do meu GTA, eu vou dar porrada nesses NPCs. Nós vamos fazer da vida um jogo? Então, entenda que a coisa é totalmente diferente do que é passado na internet. E é o que a internet tem passado. Pessoas sendo os bonecos que não tem reação, não tem expressão, não mudam a estrutura do jogo. Entendeu? E seja no game ou seja na vida. Pessoas simplesmente querem ser aquele personagem que parece perfeito e nada afeta, nada muda. Então, tome cuidado, proteja as suas crianças, tá? A ideia de passar esse vídeo, esse projeto, não sei se vai pra frente, nem nada. Já existe aplicações que monitoram isso, mas é importante você ter ciência de como a vida funciona, as coisas funcionam, porque cair numa ansiedade ou numa depressão, pode ser um caminho sem volta. Beleza? Tem pessoas que sobem no prédio e se jogam, entendeu? Então, tome cuidado com isso. Tem pessoas que tomam remédio forte aí, ficam dopadas pra tentar ter auto, se controlar. Então, é triste a situação, não é fácil, não é brincadeira. existe muitas pessoas que ainda não sabem o nível de importância disso e falam, ah, isso é besteira, né? Isso não importa. E não, isso importa. Isso importa muito, tá? Então, cuide de você, cuide dos seus parentes e cuide das suas crianças, beleza? Eles são o futuro, nós dependemos de crianças fortes, sadias, com vigor, pra fazer melhor do que a gente tem trabalhado pra fazer. É assim que a humanidade tem que seguir, em constante melhoria, não em constante decadência, beleza? Sei que o vídeo ficou longo, eu aproveitei a notícia, essa notícia eu não vou postar na descrição, não tem necessidade, mas ela é importante porque eu, como um profissional de tecnologia, não recomendo às crianças estar de frente ao celular, televisores, absorver informação que não vai agregar no conhecimento, no desenvolvimento. Se você quer que os seus filhos evoluam, filhos, crianças, netos, sobrinhos, independente, tenha um livro pra ele, coloque uma música, uma música que agregue conhecimento pra ele, experiências, ensina a ele lá, como, sei lá, lavar uma louça, uma panela, cuidado, nada corte, nem nada, regar uma planta, como fazer uma plantinha, pega um feijão, põe um copinho, ensina a ele, como ver o processo de uma planta crescendo, agregue valor, agregue conhecimento e traga pra ele experiências, onde no futuro, pô, eu preciso plantar aqui pra colher ali, tá certo? Então fica essa dica pra você, nos vemos nos próximos vídeos, se você gostou, compartilhe, passe isso pros seus amigos, seus colegas, segue a gente no Insta, tem o nosso blog, dá uma olhada lá, eu sei que tá complicado de eu postar, mas eu tô cuidando também da minha saúde, mas não tem nada a ver com essa questão de depressão e ansiedade, mas a gente tem que estar sempre aí, como eu disse, em constante evolução, principalmente com a nossa saúde, beleza? Então, nos vemos nos próximos vídeos, falou! E aí